Quem trabalha na saúde pública convive com novos desafios a cada dia. Mas, se a reforma administrativa do governo Bolsonaro for aprovada, o que vem por aí será mais desamparo, sofrimento e dor. Para todas e para todos. Porque o povo terá menos acesso a serviços públicos de qualidade, principalmente a população mais pobre. O projeto irá destruir todo o sistema integrado, que vai desde o atendimento básico até os tratamentos de maior complexidade, feitos pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A pandemia do novo coronavírus comprovou o quanto a saúde pública é essencial. Milhões de brasileiras e brasileiros foram salvos pela atuação de profissionais altamente qualificados e de uma rede de atendimento universal que está entre as maiores do planeta. E poderíamos salvar muito mais vidas se o investimento do governo tivesse sido maior. Mas com a reforma administrativa, isso não vai acontecer. Se for aprovado, o projeto vai reduzir ainda mais o papel do governo no atendimento à saúde da população. Serviços essenciais serão terceirizados e o governo vai adotar um sistema que já está comprovado que não funciona e que só aumentará os casos de corrupção. A prioridade deixará de ser a vida da população, para se tornar a busca pelo lucro de alguns privilegiados. As servidoras e os servidores estarão cada vez mais fragilizados e perderão a garantia de que poderão trabalhar sem influência política. Porque o governo sabe que sem servidores não há serviço público. Só uma forma de evitar que a barbárie se instale na saúde pública brasileira. Se nos unirmos e impedirmos o Congresso Nacional de aprovar a reforma administrativa. É agora, é urgente, barrar a reforma administrativa. É salvar a saúde pública.